Bem-vindo ao canal Padawan Gameplay, esse que fala com vocês é o Padawan, o negócio é o seguinte, galera, aqui com um joguinho novo, chama Eurotruck Simulator 2, é, vamos lá, eu já fiz a primeira corridinha aqui, pra testar, pra dar uma configurada nos controles, vamos dar aquela salvada, salvar a progressa atual, isso, vamos salvar, botar aqui missão 01, muito bem, salvar, então, não sabia que tinha que salvar aqui, é melhor salvar, né, e agora eu já tô aqui, vou escolher, ó, eu sou novato, aqui meu progresso, eu sou novato ainda, novato, nível novato, eu tô aqui, eu vou escolher meu próximo trabalho, né, pra sua empresa, não posso, só posso ser contratado com motorista profissional, por enquanto eu tenho que dirigir o caminhão dos outros, não tem jeito, liga, desliga, dicas de ajuda, não, vamos deixar, vamos deixar, então, vamos lá, ofertas de trabalho rápido, oferta expir em 21 minutos, vamos lá, essa aqui, o que, reboque, prancha rebaixada, 3 mil euros, vamos nesse aqui, vamos pegar esse aqui, eu vou de onde pra onde, Cone para Castle, vamos pegar o trabalho, rapaz, eita, que a gente não tem meio trabalho lá, o objetivo aqui é ganhar grana, então, vamos ver o que que é, entrega padrão, entrega padrão, vamos pegar esse trabalho aqui, vamos lá, tamo junto, galera, eu tô com 2 mil e poucos euros, e agora aqui, entrega padrão, vamos lá, vamos lá, deixa eu lembrar de novo, como é que faz, aqui, eu tô, eu sou novato, ligar os motores, primeira coisa, já liguei o motor aqui, esse caminhão aqui é diferente, Agora sim, eu tô ouvindo o barulho do motor, agora tá show, vamos lá, Vamos lá, passar primeiro, vamos dar uma olhada no caminhão primeiro, só pra gente ter uma noção do tamanho do bicho, aqui, eu tenho que mexer com o mouse, Cacira, é grande esse bicho, tá, ok, Vamos dar uma olhada na boleia, Sonequinha, tá tranquilo, retrovisor aqui, retrovisor do lado de lá ativado, eu quero ir mais ou menos nessa posição aqui, ó, Essa posição aqui é show, vamos lá, Então vamos dar partida, Vamos iniciar aqui, esse meu volante tá meio assim, porque não tá muito bem equalizado ainda não, isso aqui, Essa aqui é legal, ó, dá pra ver a frente do caminhão, bem legal, Muito bem, Vamos chegar mais próximo aqui na saída, Aí, Neutro, Olhou pra um lado, Olhou pro outro, Olhou pra um lado, olhou pro outro, Ligou a setinha, É muito caminhão, gente, Pô, o cara parou na minha frente, Pô, tu nem é parceiro mesmo, hein, Ah, você não fechou, Eu vou indo, eu vou indo, Não, eu vou indo nada, Esse mouse aqui tá, tá na mão errada, Espera aí, Desculpa aí, galera, Que esse meu mouse tá na mão errada, Se bem que é a mão que eu dirijo, Vem gente de lá, Vem gente de cá, Eu vou, Liguei, tô indo, Tô indo, Parou, Vou parar no meio da avenida, Não consigo ver, Se não eu fizer isso aqui, Eu vou, A galera vai parar, Pô, Me ferrou, hein, Me ferrou, hein, Tive que fazer a curva super aberta, Pra não bater no cara lá embaixo, Olha, Pilotei muito agora, hein, Essa aí, subiu meio fio, Já tô vendo, Subiu meio fio, Pronto, Vamos lá, Volto o mouse aqui, É, vamos lá, Agora sim, Show, Caminho da roça, Galera, Caminho da roça, Vamos tranquilo, Passar a segunda, É bom passar a marcha, De vez em quando, Passar a segunda, Galera ali com meio fio, Passar a segunda, Terceira marcha, Esse aqui eu não enxergo, Ah, Tá vendo ali, Quarta marcha, Vamos lá, Pressão total, Pô, Show, hein, Ah, Tô gostando muito desse, Euro Truck Simulator 2, É novo, Novidades aqui pra mim, Novidades aqui no canal, Eu gosto, Tô achando bem maneiro, A gente deu uma dirigida aqui, Quinta marcha, Tô precisando botar gasolina, Não, Gasolina tá indo bem, Não tem nenhum e-mail por enquanto, Cuidado, Cuidado, É, A sensibilidade aqui, Como eu tô com o joystick do PS4, Qualquer toquezinho, Você já vai lá pra, O inferno, Eu prefiro mais o dono, Opa, Freia, Freiei, Caraca, Que freada foi essa, Saí de segunda, Saí de primeira, Tá verde pra mim, Vamos, Gente, Passei a segunda marcha, Tô com marcha manual, Tudo manual, Galera, Nada automático, Tudo manual, Vamos lá, 32 km por hora, Vou passando aqui, Minhas marchas, Seis marchinhas, Que eu tô, Tô na sexta por enquanto, Eu não gosto de dirigir, Não tô no cantão não, Eu gosto de dirigir igual o Pac-Man, Comendo os pontinhos aqui, Assim, Assim eu gosto, Limite de velocidade, Eu tô 80, Mas aqui por enquanto, 61 km, Tudo bem, Quase que eu vou lá pra baixo, Retrovisores ok, Tá bom, Tô me acostumando ainda, Me acostumando, Segunda vez que eu tô jogando, Eu só fiz a primeira corrida, Que foi demo, Teste, Nem sei os comandos direitos, Então em oitava, Aqui eu posso sentar o pé, Aqui em 80, Caraca, O cara me passou com tudo, Curva acentuada à esquerda, Esquerda não, A direita, Saber que eu sou um bom motorista, Eita, Subi, Subi o morro aqui, Calma, Vou olhar o retrovisor, Me ferrei, Não pode jogar o retrovisor não, Gente, É muito sensível, Eita, Quase que acertei o carro aqui, É muito sensível, Vamos tentar diminuir isso aqui depois, Vamos ficar aqui no meio mesmo, Dane-se os carros, Vamos ficar aqui no meio, Dane-se, Eu estou a 89 km por ano, Estou que dar uma reduzida, Liguei o freio, Liguei o freio, Opa, Opa, Vou sair aqui, Saí aqui, Cacete, Tive que frear tudo, Galera, Senão eu ia encaixopar o maluco ali, Vamos dar uma olhada, Lá pra ele, Fui, Deixa eu ver o retrovisor, Quero ver o retrovisor de volta aqui, Ok, Estou em cima da grama, Vamos lá, Terceira, Quarta, Estou no caminho certo, Caramba, É longo esse caminho, Altas trapalhadas no meio da estrada da Alemanha, Vamos nós, Assim que vai, Assim segue a vida, Vida de caminhoneiro, Vamos ligar a seta, O que a gente está passando? É, Avançou o sinal, Tu é brazuca, Tu também, Virei tudo, Galera, Eu vou fazer o seguinte, Olha, Minha cama ali está azul, Estou vendo, Eu preciso dar uma descansada, Não tem jeito, Falta um pouco, Não, Não, Vamos descansar nada não, É só macho, Vamos chegar lá, Está muito próximo, Vamos lá, Está muito próximo, Está pertinho, Está pertinho, A gente vai conseguir, Descansar nada, Descansar o que? É, Logo ali, Já estamos ali já, Hã, Castle, Estamos em Castle já, Castle, Primo, Vou fazer uma pele aqui, Deixa eu passar, Deixa eu passar, Já estamos ali já, Já estamos ali, Agora estacionar o negócio, É que é fogo, Eu posso desistir sem estacionar, Mas eu não quero, Freia tudo, Uou, Amarelo, Verdor, Eu vou, Verdor eu vou, Nem vou olhar, É ali, É ali, Aê, Cheguei, Caraca, Cara, Está verde para mim, Cara, Multa por colidita, Não é uma multa? Ah, Vai se danar, Seu imbecil, Você que avançou, Estava verde para mim, Seu imbecil, O pangaré, Eu vim aqui direitinho, De quando foi a multa que eu tomei? Golei agora, Vamos mudar aqui, A visão, Que eu preciso saber, Para onde eu tenho que ir, Acho que eu caguei, Acho que eu caguei agora, Acho que eu caguei, 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 Eu fiquei invertido, Que cacete, Tem que abrir mais, Putz, Eu tomei uma multa, Bati ele na parada, Estou bem aqui, Onde tem que estacionar, Vamos lá, Ah, Eu vou estacionar, Vou deixar ele, Não vou estacionar primeiro não, Olha lá, Olha lá, Olha lá, Olha lá, Eu vou estacionar, Sai todo mundo, Olha lá, Eu vou estacionar nessa bodega, Vou meter de costinha aqui, De costinha, Aê, Neutron, Vamos mudar a visão, Ah, Estou quase já, Rapaz, Olha lá, É que aqui, É invertido, É invertido, Você põe para a esquerda, Você vai para a direita, É que aqui, É muito sinistro, Galera, É invertida a parada, Você põe para a esquerda, Vai para a direita, Vou tentar acertar mais um pouquinho, Galera, Quem tiver dicas aí, Macete, Só me dando, Calma aí, Calma aí, Foi quase, Cara, Foi quase, Calma aí, Aqui, Aqui ele já está deixando, Eu vou parar aqui mesmo, Calma aí, Rézinho, Rézinho, Aí, Pronto, Aê, Baixando pernas no reboque, Que delícia, Yes, Serviço completado, Deixa eu ver, Multa por danos, Ah, 640 euros, Bônus por estacionar o reboque, Quanto que eu ganhei de bônus? 45 experiências, Tá bom, Recompense a base, 3617, Gostei, Galera, Se você também gostou desse vídeo, Não esquece de deixar seu like, Não esquece de se inscrever no canal, Não esquece de, De, Me seguir no Twitter e no Facebook, Falou? Galera, Estou trazendo mais jogos aqui, Esse aqui é muito maneiro, Agradeço muito a sua audiência, Deixa seu like aí, Compartilha com os amigos, Tamo junto, Se você quiser ver algum jogo no canal, É só pedir, Um abraço, Valeu, Fui! Fui!